Olá, eu sou Sandra do Ailibe e hoje entrevisto nada mais, nada menos do que Suassona. Olha, ele tem uma história fantástica sobre como ele ingressou no mundo das artes. Ele é um decorador de mão cheia, mas não é só a mão não, é a alma. E ele vai contar como tudo começou. Conte pra nós, querido. Opa, um prazer, Sandra, estar aqui com você. Prazer é meu. E com esse público que está te seguindo cada vez mais nesse buraco. Graças a Deus. Quando eu sempre acreditei, depois que virei gente grande e não pequenininho, eu sempre acreditei que nós viemos pra esse mundo com missões. E vem traçado, chamado de destino, que nós temos que ser e fazer. E meu destino, contrariando. Meu pai que queria que eu fosse ser torneiro mecânico. Quem me conhece ia quebrar tanto carro, né? E eu enveredei pelo dom. Pelo dom que estava dentro de mim, que tudo me levava no final dos percursos à arte. A arte de decorar, a arte de produzir amigos meus, a arte de ver a arte. O olho pela arte. Já produzir exposições fotográficas, exposições de salões de arte. Já produzir alguns amigos cantores. E sempre com o olho voltado pra arte. Porque quando você almeja alguma coisa que você não tem domínio, que você não tem empatia, aí isso vira simplesmente ofício. Quando você faz tudo isso que você acha que é ofício, mas que te dá prazer, isso pra mim é que é a arte. E a arte, ela tá na vida de todo mundo. Em doses diferentes. E feliz de quem percebe sua dose pela arte, e transforma isso, e multiplica tudo isso, alcançando mais pessoas, mais ocasiões e mais lugares. A arte, ela por si só, ela moldura e te imortaliza nas pequenas ou grandes coisas que você se propõe a fazer. E eu me acho assim, privilegiado de tudo o meu, além do meu trabalho, que eu trabalho com decoração e design, quando eu faço, entre parênteses, quando eu saio do meu ofício, que já é prazeroso e é arte, e vou para um diretantismo, que é uma coisa natural minha, aí eu caio na produção de arte propriamente dita, que é a literatura, que é a fotografia, que é a música, que pode algumas vezes o teatro. Então, quer dizer, você vai dar o melhor de muito quando você faz as coisas por prazer. E se não dá prazer, não é arte, é obrigação, é autossustento. E eu gosto sempre de conciliar a autossustentação minha, que todo mundo tem que ter, aliado ao prazer de estar fazendo uma coisa, privilegiadamente, dar um dom por Deus. Então, a convivência com os artistas foi que me empurrou pra me entender melhor o que é arte. E a gente, quem ama arte, é todo tempo inquieto, é todo tempo mudando as coisas da vida. Que espetáculo. Mas é isso, esse é a sua Suna, dando aula de arte pra gente, aula de sobrevivência, de amor, sempre com o olho, com o cuidado e o belo. Não é isso? Exatamente, exatamente isso. Eu sou Sandra Guaili, tive o prazer imenso de conversar com sua Suna, falando sobre arte. É hora de acender os refletores Quero aplauso, quero flores A emoção que a voz exalta A força que emana da plateia Dica E. Dica E. Dica E. Dica E. Legenda Adriana Zanotto